É interessante que no percurso que eu construí para mim em dança, eu não passei propriamente nenhum tempo maior da minha vida dividindo espaços com outros criadores. Então isso começou nos primórdios dos anos 80, essa parte criativa, onde eu ia para a praia e ficava longas horas fazendo um trabalho de quedas e suspensão. Então de lá para cá eu fiz muitas criações, eu fiquei 28 anos com uma companhia de dança e assim ao longo dos anos eu fui conseguindo isso, construir uma linguagem. Vamos dizer assim, a minha sempre teve ligada ao espaço, a construção de espaços, a arquitetura ou até mesmo a ocupação de espaços. Na verdade essa questão de elaboração de trabalho artístico em grupo, ela passou a ser uma coisa mais ampla para mim. Então atualmente eu pergunto assim, o que você faz? Eu falo, eu sou artista, eu não me restrinjo à nomenclatura coreógrafo. Atualmente eu faço um solo que foi escrito pelo Marcelo Braga e tenho um pouquinho de dança, mas a maior parte é texto e é um texto restrito para 23 pessoas porque ele se dá no entorno de uma mesa e é uma trança dramatúrgica, onde se rouba um pouco da expressão de Shakespeare, do Zéfero e de revelações pessoais do autor. Então são processos longos, não são processos ágeis, porque eles são minuciosos e eles visam, na verdade, na sua perspectiva artística, entender e compreender esses discursos ou o que se quer com essa comunicação, dançar para quem e por quê. Isso, eu acho que esse é o cerne da minha profissão.